Agora, quem passa perto da Prefeitura deve ter notado uma rachadura no muro de contenção do Rio Cachoeira. E isso, isso, tem gerado bastante preocupação. A Sabrina Guiar está lá no local com o nosso mochilique aí e vamos conversar com ela ao vivo para saber mais detalhes. Sabrina, como é que está a situação por aí? Já descobriu o porquê dessa rachadura, por exemplo? Boa tarde. Boa tarde. Também tem essa obra de arte que homenageia Joinville, a Barca Colom e está aí a preocupação. Ela fica bem em frente à Prefeitura de Joinville. Diante disso, claro que a Prefeitura passou informações para a gente sobre essa situação. De acordo com a Prefeitura de Joinville, pela Secretaria de Infraestrutura Urbana, um projeto de recuperação da estrutura desse trecho do muro de pedra está sendo avaliado agora. A equipe técnica, então, ou seja, técnicos da CENINFRA, estão realizando levantamentos de campo para finalizar até os cálculos de estabilidade da estrutura. A causa não se sabe ainda qual é, mas a gente sabe que, por exemplo, maré alta, forte chuva, o tempo, podem ter colaborado. Depois de realizar esse estudo, então, tudo isso é encaminhado para a Secretaria de Administração, que é o órgão responsável para realizar a licitação. A expectativa é de que até em 20 dias todos esses documentos possam ser encaminhados, então, para a Secretaria de Administração, para que daí possa iniciar o processo de licitação. Aí é o seguinte, falando um pouquinho de prazo, 20 dias para entregar a Secretaria de Administração, depois tem mais a licitação. A gente pode dizer, né, Albert, que atravessa o mês para obra, obra mesmo, a gente começar a ver por aqui.